Bom dia, pessoal! Então, hoje, aula de manhã, fui comigo e com o professor Wesley, só que a professora Washington teve uns problemas na hora de gravação, então eu tô gravando novamente a aula, dessa vez vai ser só eu, mas basicamente eu vou dizer o que a gente disse na aula passada, né, pro povo que perdeu. Então, hoje o tema é texto dissertativo argumentativo, vamos lá. Primeira coisa que eu botei aqui, nossa, eu até trouxe os textos aqui, os livros todos. Aqui nós vamos pra textos, o significado de texto. Eu coloquei, não foi pra enfeitar, não foi pra deixar bonitinho, não. Claro que foi uma das funções de deixar bonitinho, mas vamos lá. Textos como sintagma, não sintagma, é um sintagma nominal, mas aqui é um substantivo masculino, que é tecido, pano com textura. Eu retirei aqui desse dicionário de latim pra português, isso mesmo aqui, dando a carteirada, que é o quê? O texto, como um tecido, ele é uma costura. Então, as palavras, elas se unem e formam um tecido. As frases se costuram e também formam um tecido. E aí, vai tecido com tecido, frase com frase, e formam um texto, um parágrafo. Uma sequência de textos, uma hipopéia, sei lá, qualquer coisa, né? A gente vai juntando e vai formando textos pequenos, grandes, mas a gente tem que ter uma ideia que é uma união de palavras, que também formam frases, que formam períodos. E essas palavras são formadas por sons, são formadas por sílabas, e assim se dá a língua. Então, o dissertativo argumentativo, nós vamos pra tipologia textual. Nós já trabalhamos com tipologia textual, não é mesmo? Falamos um pouquinho sobre o que é... Cadê aqui? Próxima página. Sobre o tipo explicativo, né? Nós trabalhamos com os textos que nós damos instruções, que seria mais especificamente o injutivo, como tutorial, receita de bolo, nós já trabalhamos isso. Os tipos textuais, só pra não dizer que eu não falei, são narrativo, que é uma narração, nós encontramos em romances, ou até no dia a dia, se você escreve um diário. Não, hoje eu acordei, comi pão, um queijo, tomei uma vitamina de banana, me arrumei, dei aula. Assim, eu tô fazendo uma narração, minha narração não tá muito boa, mas vocês estão vendo como eu estou narrando o meu dia. Agora, a tipologia descritiva, né? Nós temos descrever, né? Nós vamos descrever. Vou descrever a professora Catarina. Eu sou uma pessoa de 21 anos, cabelos longos, ondulados, olhos escuros. Tá vendo? Eu tô me descrevendo. É uma descrição. Tipologia descritiva. Posso descrever outras coisas. Posso descrever um processo, posso descrever um objeto, descrever uma paisagem, descrever um acontecimento, uma cena. Então, descritivo. Top, top. Agora, vamos pro dissertativo, né? Que é o foco de hoje. Uh! Ali, ó. Aqui é a rodinha do Bundicia. E aqui nós ganhamos o quê? Um texto dissertativo. Ok, vamos lá. Nossa, eu sou muito sem graça. Vamos lá. Explicativo. Antes de eu falar dissertativo, né? Que dissertativo é o foco de hoje. O explicativo é o que já falamos. Da receita, do tutorial injutivo e o prescritivo. O prescritivo trabalha mais com normas, ok? Então, é a gramática normativa do português. Aí, vai ter as normas, né? As regras. Pra deixar as coisas normalizadas. A ideia de normalizado é tornar comum. Por isso, a gramática normativa. Que é pra todo mundo do Brasil. Vai estudar a gramática normativa. Pra tentar falar igual. Essa era pra ser a ideia, né? Você sabe que isso é muito distorcido. Às vezes, a língua acaba se tornando uma fonte de poder. Quem fala assim é rico. Se fala assim é porque é pobre. Essas coisas a gente pode discutir no futuro. A língua, ela é também um posicionamento. Isso é importante. Mas isso não é a aula de hoje. Vamos lá. Texto dissertativo, expositivo e argumentativo. Vamos lá. O que é um texto dissertativo? Ah, calma. Pronto, arrumei a câmera. Não sei se vocês estão vendo minha câmera. Mas se estiverem vendo agora, eu arrumei. Porque antes estava em cima da frase aqui. Vamos lá. O que é um texto dissertativo e argumentativo? Quer dizer, só dissertativo, né? Depois a gente vai ver o argumentativo. Vamos lá. Aqui. Observe a tela. Ignora o texto. Não lê o texto ainda. Fecha esse olho. Vê só a imagenzinha. Tá vendo aqui que eu botei um olho? O que é que esse olho quer mostrar? Um ponto de vista. Pra onde ele tá olhando. Aí eu coloquei várias palavras aqui. Fazer um mind blow aqui. Temos informar. Defender uma tese. Persuadir. Convercer. Um ponto de vista. Expor. Esclarecer. E aqui eu até botei uma imagenzinha que é de um jogo. É Phoenix Wright. Não sei se eu tô falando certo. E é um jogo de advocacia. É um jogo em que você é um advogado. E por que eu coloquei nesse trabalho do advogado como exemplo, né? Pra quem gosta de direito. Quando você tá trabalhando como advogado, você tem que persuadir, né? Você tem que utilizar do dissertativo, da argumentação também, para persuadir o juiz se o seu cliente, ele é culpado, né? Quer dizer, você não vai dizer que seu cliente é culpado. Aumento se ele for culpado. Isso já é uma questão de ética. Não vou trabalhar com isso. Mas, você vai utilizar do argumento pra convencer alguém. E você não vai utilizar isso só na área jurídica. Você vai utilizar conversando com a sua mãe, conversando com o seu pai, com a sua família, com seus amigos. Os seus amigos falam, não, porque Marvel é melhor que DC. E você, não, DC é melhor que Marvel. Aí fica essa briga. De onde é que você vai tirar argumentos, né? Como é que você vai discordar, mostrar o seu ponto de vista e provar que seu ponto de vista é o top, é o melhor. Como é que você vai fazer isso, né? Vamos lá. A principal finalidade de um texto dissertativo é informar e esclarecer. Então, você vai trabalhar com informações, informações físicas, ok? Informações que existem, não podem ser fontes de vozes da sua cabeça. E esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de um determinado assunto ou tema. Os textos dissertativos, eles podem ser, um, expositivos, ou dois, argumentativos. Um texto dissertativo, vai lá. Volta aí. Um texto dissertativo, pode ser expositivo. O expositivo, ele vai apenas mostrar o ponto de vista. E não vai ter necessidade de convencer o leitor. Eu vou só expor as coisas que estão acontecendo. Em 1999 aconteceu isso. No jornal, o jornal disse isso. Pesquisadores falaram isso. Estou só expondo aqui informações. Já o argumentativo, ele é para persuadir e convencer o leitor a concordar com a tese. Então, às vezes, quando você faz um texto dissertativo e argumentativo, e o professor reclama, ah, está expositivo demais. É porque faltou você botar opinião, você argumentar, você dizer o porquê esses dados são importantes, o porquê esses dados estão ali, porquê você colocou eles ali, qual a intenção desses dados. Então, você tem que trabalhar com essa ideia de convencer a pessoa. É a mesma coisa quando você faz toda uma tese, faz um doutorado para sua mãe, para explicar o porquê você tem que ir para aquela festa. Você vai juntar informações, pontos de vista, vai juntar argumentos, dados, tudo, para convencer alguém. Agora, vamos lá, exemplos dos gêneros que utilizam. Então, o tipo textual é aquele, tem tipos textuais limitados, ou seja, tem o limite. Temos narrativo, dissertativo, temos o expositivo, que é o dissertativo expositivo, temos o descritivo, temos o injutivo. Agora, os gêneros são muitos. Então, nós podemos fazer um artigo de opinião, podemos fazer um sermão, pode ser um sermão religioso, uma redação do Enem, podemos fazer um manifesto, um abaixo-assinado. Eu posso, às vezes, até fazer, se eu quiser fazer uma receita utilizando essa tipologia, você pode tentar, a criatividade, a língua também é criatividade. Você pode escrever uma carta de amor utilizando a tipologia dissertativa-comentativa, tentando convencer o seu crush de que você é a pessoa ideal. Você também pode, é a criatividade. Mas, assim, os gêneros mais comuns vistos são esses aqui da tela. Agora, a dica para a produção, uma dicasinha para a produção de Enem, né? Que a maioria das pessoas vão tentar o Enem, principalmente porque o Enem é uma plataforma muito boa para você tentar entrar em uma faculdade, né? É um modo muito bom. Então, vamos lá. Foco. Coloquei foco, força e fé. Foco. Preste atenção ao tema apresentado no caderno. Então, fique focado no tema, porque o tema, ele vai trabalhar com palavras-chave. E se você esquecer uma palavra-chave desse tema, você pode acabar tangenciando. O que é tangenciar? Eu vou estar saindo um pouco da curva do que eu deveria falar. Então, o tema... Vou pegar um tema diferente. Na aula, eu falei sobre persistência da violência contra a mulher. Agora, vamos mudar um tema... Inclusão. Aqui. Os dificuldades da inclusão dos deficientes visuais na educação brasileira. Você tem que estar focado. E você tem que falar sobre as dificuldades. Foca dificuldades. Primeiro. Outra palavra-chave. Da inclusão. Dificuldades da inclusão. Deficientes visuais. Geral. Deficientes visuais. E na educação brasileira. Você não vai falar sobre a educação dos Estados Unidos. Você pode citar a educação dos Estados Unidos. Mas se você trabalhar com a educação dos Estados Unidos e não falar da educação brasileira, já era, tangenciou. Aqui. Deficientes visuais. Você começar a falar sobre deficientes auditivos, sobre pessoas com síndrome de Down, com Tourette ou qualquer outra síndrome, você vai ter tangenciado. Porque o objetivo é sobre os deficientes visuais. Aí, vamos aqui. Como é? Inclusão. Vou falar sobre a inclusão dos deficientes visuais no Brasil. E aqui as dificuldades. Se eu falar só da inclusão, eu vou estar tangenciando. Porque você esqueceu de falar das dificuldades. Então, foco nas palavras-chave. Vamos lá. Agora, força. Força. O tema, ele não vai dar margem para você escolher um posicionamento contrário. Se eu falar aqui. Dificuldades de inclusão dos deficientes visuais. Na escola, na educação brasileira. Eu não posso falar que não existe dificuldade. Se o tema acabou de falar que existe dificuldade. Eu não posso falar. Não, não existe não. Está tudo de boa. Não dá. Vou estar aqui negando. Estou agindo contrário. Então, eles são bem fechados e específicos. E a fé. Como o tema tem que ser específico. Tome cuidado para não tangenciar. Tá bom? Vamos lá. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Até peguei essa imagem aqui, toda doida. Assim. Realista. Que eram, parece assim, estruturas, né? Dá para ver que meio que está formando prédios. Assim. Parece uma estrutura. Nessa imagem de trás. Tudo que eu coloco no slide é proposital, tá? A gente tem uma explicação. Então, vamos lá. No exato momento que o seu texto não estiver bem estruturado, pode cair. Pode cair o seu texto. Pode ficar horroroso. A pessoa pode ler e não entender nada. Então, vamos lá. Aqui, da esquerda para a direita. Vamos lá. Versão ocidental, né? Leitura ocidental. Da esquerda para a direita. Temos um emoji pensativo. Esse aqui é você no início. Você vai olhar o tema. Aí vai ficar assim. Hum, o que é que eu vou fazer? Aí, a primeira coisa da estrutura. De cima para baixo. É a introdução. A argumentação. E a conclusão. E aí, você acabou o texto. Tregou o seu texto para corrigirem. E agora, está que nem o lula molusco. Lindo, cheiroso, harmonizado. Harmonização facial. Perfeito. Ah, e agora, pá. O que é isso? Coisa importante. Foco. Só porque o texto vai ser dividido em três partes, não significa que vai ser produzido em apenas três parágrafos. Normalmente, a introdução é um parágrafo. E a conclusão é um parágrafo. Mas, a argumentação, ela tem que ser mais do que um só parágrafo. É muito pouco um parágrafo só para argumentação. Porque é uma argumentação onde você vai dar os detalhes. Onde você vai explicar as coisas. Então, normalmente, a gente vai utilizar dois ou mais parágrafos. E cada parágrafo é uma argumentação diferente. Então, outra coisa para não esquecer. Lembra que lá no início eu falei que o texto é um tecido todo costurado? Então, mesmo sendo parágrafos diferentes, com argumentações diferentes, todo texto tem que representar uma unidade. Então, você tem que fazê-lo fechadinho, né? Então, a introdução, as argumentações e intervenção, como a conclusão, devem estar interligados. Ok? Então, a gente tem que fazer essa relação, por exemplo, com conectivos, mas, porém, entretanto, e segundo alguém entendeu. Então, a gente vai fazer essa coesão. E também com a sequência lógica das informações, que é a coerência, sempre voltados ao tema. Foco no tema. Agora, vamos lá. Introdução. Na introdução, você vai esclarecer qual é o tema que vai ser abordado. Vai esclarecer a tese e o ponto de vista que será defendida. É uma coisa importante. Uma dica que eu dou. Antes de você começar a escrever a redação, você lê o tema, você lê os textinhos motivacionais, reflete o que é que você vai falar. Coloque em tópicos, assim, no cantinho. O caderno do Enem é gigante. Se você for fazer outro vestibular também, vai ter espaço? Vai ter espaço. Você coloca aqui os pontinhos em tópico, né? Que nem está aqui no slide. E vai colocando, tipo, o que é que eu vou falar? O texto é sobre a dificuldade de inclusão. Eu vou falar sobre um caso que aconteceu, sobre dificuldade que, por acaso, você saiba, viu em um jornal, o caso que aconteceu. Uma informação histórica. Você sabe alguma informação histórica, assim, interessante? Colocar sobre a informação histórica. Acho que eu vou colocar também uma consequência, uma consequência que aconteceu, as consequências que essa falta de inclusão vai causar no país, que vai ter muitas pessoas, assim, que vão estar, sei lá, analfabetos, vão ter dificuldades de perguntar. Aí eu vou fazendo aqui os tópicos, né? Pá, 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 pá. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Depois você selecionou os tópicos de argumentação, aí você começa a introdução. Por quê? Porque as ideias elaboradas na introdução devem ser exploradas e defendidas nos parágrafos argumentativos. Então, aquilo que eu citei na introdução vai ter que ser trabalhado no parágrafo argumentativo. E aquilo, ó, a mesma coisa é o contrário. E aquilo que eu citei no parágrafo argumentativo, né, que eu disse, que eu expliquei, eu tenho que falar que eu vou dizer isso na argumentação. Tipo, na argumentação, vou dizer sobre isso. Pá, aí lá dentro, não, eu disse isso na introdução. Entendeu? Eles têm que estar unidos. É que nem no vídeo do YouTube, quando um comentarista, né, tem os canais de opinião do YouTube, os comentaristas, eles falam nos primeiros segundos o que é que eles vão falar e no resto do texto eles explicam o que estão falando. Então, outra coisa, não pode esquecer que tudo que está escrito no texto deve estar claro na introdução. A introdução, ela deve ser objetiva, ok? Tente utilizar o mínimo de palavras possíveis, como uma introdução normal. Ela tende a ter de dois a três períodos. Período, são junção, né, pode ser uma oração só ou várias orações que termina com ponto final. Normalmente, vai ter umas três a quatro linhas, dependendo do tamanho da sua letra. Só não faça uma introdução enorme de sete linhas, porque aí já não é introdução, né? Introdução é aquilo que introduz. Então, desenvolvimento, argumentação. Os parágrafos intermediários do texto devem ser destinados à defesa da tese mediante argumentos. Então, não podemos esquecer que cada argumento é feito com análise de provas ou fundamentos. Então, temos aqui argumento que eu tirei aqui no meu dicionário, a Aurélio, que é um substantivo masculino. Raciocínio pelo qual se tira uma consequência ou dedução. Afirmação que serve de base a um juízo ou de justificativa ou a uma ação. Não quis ouvir os argumentos. Também temos como um verbo, que significa enredo, e também na matemática com variável independente. Nosso foco aqui é o raciocínio pelo qual se tira uma consequência ou dedução. Você vai explicar, vai mostrar o seu ponto de vista, sua tese, vai fazer um raciocínio que vai mostrar a consequência da realidade, vai mostrar que o que você está deduzindo é real. E aqui até botei uma imagenzinha do Kirby se perguntando que esse é um bonequinho que come as coisas e se transforma no que come. Então, vamos comer o argumento e nos transformar no argumento. Agora, vamos lá. Nós temos que começar o texto, vamos lá, expondo as causas e consequências do que se é discutido no tema. Nesse momento que você deve elaborar suas hipóteses. E esse é o início do processo de argumentação. Tanto é o início do processo de argumentação, quanto é o início de um processo argumentativo. Não, argumentativo, eu acabei de falar. É o início de um processo científico, que é elaboração de hipóteses. Então, quando você for fazer um texto dissertativo e argumentativo, você vai estar utilizando de pensamentos também científicos. Então, a língua também é ciência. A argumentação é ciência, a sociologia é ciência, a filosofia é ciência, não é só matemática, a ciência é biologia, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai se perguntar é por que tal problema ocorre. Você sabe a resposta? Vamos falar na argumentação por que isso está acontecendo. Ele possui uma base histórica, já aconteceu alguma vez na história, aconteceu em 1600, aconteceu em 1980. Então, vai ter acontecido semana passada. Pode falar o que aconteceu semana passada. Quais as consequências que esse problema causa para a população, para a economia e para o ambiente? Se você sabe por que é que ele ocorre, a base histórica e as consequências na nossa sociedade, você está demonstrando para esse leitor que você sabe o que está fazendo, que você é um cidadão, que você está dando a carteirada de conhecimento. Você está provando que você tem potencial para ser uma pessoa reconhecida, sabe do que acontece, sabe dos assuntos, é uma pessoa de bem, é um cidadão modelo. Aí, aqui, foco, é importante deixar claro que você tem conhecimento daquilo que está falando. Então, não utilizar achismos, porque o texto, ele, além de ser escrito, né, em terceira pessoa, você não pode falar coisas como eu acho isso, eu penso que isso. É interessante você mostrar alguma autoridade. foi o IBGE que disse isso? Foi Albert Einstein? Foi Buda? Quem foi que disse isso? Sabe? Alguém importante. outras coisas, é o domínio. Você tem que mostrar, por exemplo, dados estatísticos, notícias de jornais, claro que tem que ser jornais confiáveis, ok? Qualquer informação que você chega, que recebe, deve pesquisar a fonte, você deve procurar a fonte. Sabe quem foi que disse isso? Se é confiável ou não? Foi a Folha de São Paulo que disse isso? Ou foi o tio José da Esquina? Qual é a comprovação disso? Porque se você trabalhar só com machismo, é só achar, você não é nada, você não é ninguém nesse mundo. Não, eu não tô querendo magoar, mas quem é você pra dizer que isso é isso? Tipo, qual moral você tem pra provar algo? Só do eu acho isso, eu acho aquilo. Você tem que comprovar, seja uma coisa verdadeira ou não. Se eu falo, a vacina faz bem e ponto final, eu tô só apenas mostrando uma opinião. A outra pessoa pode muito bem concordar ou não, mas, ai, eu trago dados de pesquisa, informações, análises e estudos, ai, a pessoa não pode me refutar. Ai, a razão é toda minha, a moral é minha. Deu pra entender? Então, teve até essa treta entre a Gabriela Priori e o Monarque, são duas pessoas conhecidas, no Flow Podcast, que é um podcast que entrevistam, que é o Monarque, se não me engano, é o Igor, que eles entrevistam, né, diversas personalidades, e eles estavam discutindo um pouco sobre a educação no Brasil, e o Monarque começou a falar coisas como, ai, eu acho isso, eu acho aquilo, minha opinião, respeitar, né, não gostar, respeitar. Só que, uma coisa que a Gabriela Priori falou, é que coisas envolvendo sociedade, informações, estudos, né, seja algo mais, mais físico, do planeta Terra, gravidade, seja algo mais natural entre a gente, o corpo humano, seja algo mais social, as relações humanas, a escola, a educação política, a gente vai utilizar dados, porque, ou a gente usa dados, ou a gente está falando a X. Agora, para finalizar, porque eu falo muito disso, nós temos a conclusão, conclusão, na maioria dos textos dissertativos argumentativos, nós vamos utilizar, para produzir uma proposta de intervenção, ou seja, mostrar, né, o que é que a gente sabe, o que é que a gente pode fazer. Para mostrar que a gente não é só aquela pessoa que fala, a gente é aquela pessoa que sabe o que fazer também. Então, síntese, deixa eu mover aqui a minha câmera, a explicação do porquê sua proposta, interfere positivamente na questão colocada. Então, é nesse momento da síntese, que você vai fazer a propaganda da sua proposta de intervenção. Não, agora eu acho que eu quero, acho que vai ser bom, a gente fazer uma proposta de intervenção, com políticas públicas. Que tal a gente fazer, assim, uma política, isso, isso e isso. Que o governo deve fazer isso, isso e isso. Que vai, vai dar mais possibilidades para a sociedade. As pessoas, não sei, vão ficar mais saudáveis. o que é que eu posso falar que vai dar um up, né? O que é que eu posso, assim, vender a minha proposta? Olha, eu tenho esse álcool em gel, quero que você compre o meu álcool em gel. O que é que ele faz? Ele é 70%, ele é dematologicamente testado, ele vai te deixar uma pessoa higienizada, longe de bactérias, ou vermis, é, também. Vai, aqui é um prazo de validade longo, ele aqui é a ampla atividade antisséptica e antimicrobiana. Então, aqui eu estou fazendo a propaganda da minha proposta de intervenção. Agora, os agentes sociais. Quem é que vai atuar, né? Quem é que vai atuar na minha proposta? Então, vai ser a família? A minha proposta envolve a família, que a família deve fazer tal movimentação. E a proposta da comunidade? Eu acho bom a comunidade se juntar para fazer passeatas. São secretarias municipais, estaduais de saúde. Então, a gente pode falar bastante coisa, o Ministério da Educação, da Cultura, o Governo, a gente pode falar, não, o prefeito tem que fazer isso. As escolas de educação básica podem fazer isso, as universidades podem fazer isso, eu posso fazer isso, a gente pode se juntar aqui. Vamos falar sobre, não sei, meio ambiente, a maior proposta de meio ambiente. Vamos aqui reciclar, a gente aqui em comunidade, produzir nossos próprios lixos recicláveis, fazer essas coisas. A implementação. Como é que a proposta vai ser feita, né? Vai ser feita por campanha pública? Vai ser por campanha educativa? Vai ter propaganda na internet? Um serviço? A gente vai juntar youtubers para falar sobre o assunto? A gente vai trazer livros para as pessoas lerem livros sobre tal tema? Vai ter distribuição de recursos? Como é que a gente vai fazer? E os outros mecanismos, como mostrar a forma de custeio, né? A gente vai mostrar a compreensão da sociedade, como é que a gente faz para tornar algo possível. Então, a gente vai fazer um novo imposto? A gente vai ter uma cobração tributária? A gente vai usar a verba do orçamento público para fazer isso? Taxa social? A gente vai criar um fundo de governo, uma participação da iniciativa privada? A gente faz uma vaquinha, uma rifa? O que é que a gente pode fazer para implementar a nossa proposta? Então, foi essa a aula. Espero que vocês gostem, estudem bastante para no final do ano estar só assim, que nem o esqueleto aqui, dançando, nossa amiguinha aqui, dançando, para curtir as férias felizes e se sentindo inteligente. Muito obrigada pela atenção, viu? Muito obrigada. Tchau!